Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF na nossa série Galácticos Episódio número 100. No vídeo de hoje a gente vai trazer uns packzinhos, a gente vai abrir aí uns packzinhos que a gente ganhou da Copa Tots, da Ligue 1, né? Mas antes de ir com o vídeo, se você é novo, convido a você a se inscrever no canal. Lembrando que se você quiser aprender a fazer 3, a gente já fez mais de 18 milhões de coins somente nesse FIFA aqui. E nós temos o nosso grupo VIP, pessoal. O grupo VIP aí, com a mensalidade baratinha, apenas R$12,00. É o lugar onde eu passo dica todos os dias para a galera quais cartinhas estão boas para comprar. Lembrando que você ganha suporte para conversar diretamente também comigo. Se você está no grupo VIP aí, você ganha análise do seu time. Sempre que você quiser comprar um jogador para o elenco, eu vou lá e dou uma analisada no seu elenco e falo qual jogador que eu acho que vale a pena. E o link está na descrição desse vídeo. Lembrando também que nós temos nosso parceiro aqui do canal, a Safecoin. Se você quiser comprar coins também, eles têm um preço muito bom aí. O atendimento excelente aí por parte do pessoal da Safecoins. Lembrando também que se não quer mais jogar o Fifi e quiser vender suas coins, eles também compram suas coins. Beleza? O link está na descrição desse vídeo também. Obrigadão, pessoal, todo mundo que está presente no canal. Obrigado aí por todo mundo que participa aí sendo inscrito ou deixando comentário para a gente aí. E vamos para mais um vídeo. Esse é o meu elenco que eu estou jogando principal. tá? É o nosso time. A gente começou a fazer o Ronaldinho Gaúcho, mas vai levar... A gente fez o Ronaldinho Gaúcho parcelado aí em 60 vezes, então vai demorar um mês e dois meses para concluir ele, tá, galera? Então devagarzinho eu estou indo no Ronaldinho Gaúcho. Mas é o cara que vai entrar nesse time aqui mais para frente. Óbvio que eu tenho 7 milhões e... Quase 7 milhões e meio. Investi um pouco da grana também, né? Mas eu tenho 7,500 mais ou menos para gastar no time e eu estou esperando chegar o Tots Ultimate para definir quem que eu vou comprar para o elenco, tá? Então vai sofrer uma boa alteração. Lembrando que há um tempo atrás a gente já teve dois caras muito top no nosso elenco, que era o De Bruyne, né? Que eu utilizei aqui Tots. E também eu tinha o Pelé 98, né? Eu vendi os dois esperando aí essa queda do mercado para gastar toda a grana e montar um time maço. Então nosso time vai crescer muito mais do que vocês estão vendo. E com isso eu vou mostrar para vocês o timezinho que eu joguei aqui, o timezinho simples, né? Da Liga 1, né? Que eu montei. Isso se a EA deixar nós entrar no time, né, mano? Que todo dia é esses menus terríveis aí da EA, mano. Então, pessoal, esse aqui é o timezinho que eu estou utilizando, tá? Para jogar a Copa Tots e Liga 1. Pode utilizar dois jogadores de empréstimo. O Govô, que joga muito bem, mano, por sinal, né? E o AB de Pelé não é bom. É bem ruimzinho, para falar a verdade. Mas está aqui para o Quilinco. Consegui ganhar quatro partidas, perdi uma só. Vou falar bem a verdade para vocês. Foi um milagre, porque normalmente eu perco quase tudo, né? Eu sou um cara bem fraquinho na gameplay, não sou tão bom. Então, foi um milagre eu consegui ganhar quatro partidas. E com isso a gente conseguiu aqui, né, avançar um pouquinho aqui. E já pegar dois, um jogador de empréstimo. Tomara que venha um Tots de empréstimo decente para a gente poder usar no elenco, né? E que seja da Liga da França, né? Para nós melhorarmos o nosso time para o próximo dia de amanhã. E a gente pega dois jogadores 84 e eu tenho mais um mega pacote raro para abrir ali, né? Vamos tentar a sorte. Ver se pelo menos dessa vez aí ele nos ajuda, né? Mega pacote raro. Eu vou abrir primeiro esse Tots porque ele é de empréstimo. Depois... Também não sei se vai ser da Ligue 1. Se for de qualquer liga também nem ajuda muito. Vamos ver. Gente que segura esse tipo de jogador para... Nossa senhora, bem Cebaini, mano. Vou guardar aqui, cara. Mas qual a chance do cara usar um cara desse? Nunca, né, mano? Enfim, mega pacote raro. E duplo 84 mais. E ainda tem mais alguns outros aqui. Vou pegar direto o mega pacote raro. Vamos ver. Quem sabe aqui? X da massa apertado. Nossa, e aí? Só até linha, e aí? Pô, aí é grave. Um pacote deste... 45 mil moedas manda um cara que vale 2.500 moedas. O melhor jogador do pack. Terrível, terrível. Terrível esses packs daí, hein? Vamos ver aqui, Benítez. Vem pra cá, vai pra cá também. Posso vender, pelo menos. Dá pra trocar com os que eu tenho no clube pra vender, né? E esse aqui é Kixel. Agora a gente tem aqui... 2.84. Vamos abrir um ouro prêmio junto? Quem sabe aqui? Vamos ver. X apertado. Ah, não é possível, mano. Tudo bem que os packs não são os melhores, mano. Mas, pô, dia após dia, e aí? Só nos massacrando, mano. Nossa Senhora. Se é um cara que tá começando do zero a jogar o FIFA, o cara nem joga mais, mano. O cara joga uma semana e vai embora. Vai ficar jogando pra quê? Se não vem nada... Nem forragem o cara tira, não é? Nem questão de tirar jogador bom. É as forragens que não vem, mano. E aí o cara quer fazer os DMI e não consegue, né? Bora lá, então. Vamos pro nosso último pack. Eu não vou nem pegar este empréstimo aqui, porque não vai valer a pena abrir. Dois jogadores 84+, X da massa apertado. Vamos ver se vai dar bom. Por favor, aí. Ajuda a nós, reizinha. Manda um totezinho. Nossa Senhora, velho. É desac... Não, não. Dois 84, não, mano. Tá aí, galera. É realmente terrível os caras mandar garantir 84+, sendo que todos os dias, já é o segundo dia que eu abro o melhoria 84+, e vem dois 84. Ou é 85? É um 85. Pô, não dá, mano. Aí desanima o cara de verdade. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Não vale nem a pena ver quem é o outro. Com certeza é o 84. Obrigadão pelo apoio de todo mundo, galera. Vamos encerrando o vídeo. E aí, mais um probleminha? Quem sabe aí não fica com os 84 pra ela, que eu não tenho interesse nenhum. Tamo junto e até o próximo vídeo, maninhos. Fui. Um abração do TNF.